Doutor, eu já operei uma vez, duas vezes varizes e eu tenho ainda dilatações varicosas nas minhas pernas, muitos vazinhos reticulares e dilatações varicosas. Você já tratou esse caso de varizes que já foram operadas há 20 anos, há 10 anos no passado? Sim gente, constantemente, só que esses pacientes que já operaram as suas varizes, eles ficam com inúmeros, muitos, muitos, vamos dizer assim, toquinhos de varizes internamente, que precisam ser estudados extenuantemente com a ecografia vascular, com o ultrassorno, Doppler vascular, para identificar esses vazinhos e aí sim tratá-los com a tecnologia laser. Já fiz vários procedimentos de varizes, esses pacientes que já teriam tratado no passado, já fiz vários procedimentos que sentiam bastante dor em sua coxa, em suas pernas, e nós tratamos aqui na clínica e eles alcançaram sim uma melhora, uma melhora vascular, uma melhora da dor, das dores, dos cansaços de peso e também uma melhora importante na estética vascular. Fica aí a dica, clica aí embaixo, acompanha a gente no arroba varizes e laser, no Instagram Dr. Eduardo Sabe, no YouTube Dr. Eduardo Sabe, é aqui a Clínica MedVasque, nós estamos especializados e prontos para tratar você. Um grande abraço!